Eu já sabia que aquilo que eu ia sentir é chamar Bebia a reta do dia até valer E o esperado só era para sobrar E o ar gostei do que o seu amigo agora só é a lembrança Mas no rio, o juro entra na dança e queria te esquecer Para de nada mais sofrer Não é assim que ninguém pode parar Só apaixonado, é que essa dor Eu posso andar com parte de sua glória Quando você vai lá, me espera no teu dia Fazendo fantasia, recriando nosso amor E do meu sim E da dor e o fim E fica mais cheio E do meu sim E o sol da vida E da dor e o fim E fica mais cheio Eu não sabia que um dia sentirei saudar tudo E viajou em todo dia aquela lua E eu não sabia que um dia sentirei saudar tudo E me achar que um dia sentirei saudar tudo E o outro tempo eu tive agora, só era lembrança Mas me vinha e eu nem tu errada na dança Queria te esquecer para ligar mais com o treino Não é assim E ninguém trabalha em coração, apaixonado por o lel Com conversa, mas ela é a coragem Eu não sou de você e você não é o senhor E essa noite, eu vou só voltar aqui de São Paulo Quando você não vem, descreve o dia Fazendo uma batida, criando um sonho E eu sei E tem a dor de mim E tem que dar mais erro E tem a dor de mim E tem a dor de mim E tem que dar mais erro E tem que dar mais erro